Como vai você? O tempo passou mas o amor não mudou Hello, vou ligar outra vez Preciso saber se já perdi você Hello, não vou aguentar Ficar mais um dia sem tocar você Hello, Hello, Hello Hello, Hello, Hello Quero pensar que nada aconteceu Adeus, não vou dizer adeus Quero sonhar que estou beijando você Hello, hello, hello Hello, hello Hello Hello, não vou aguentar Ficar mais um dia sem tocar você Adeus, não vou dizer adeus Quero sonhar que estou beijando você Hello, hello Hello, hello Hello, hello Hello Hello, hello Hello, hello Hello Hello, hello Hello Hello, hello 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 Hello, hello 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 Obrigado.